e fala galerinha lucas aqui da aliena assistência mais um vídeo aí para vocês de aprendizagem hoje a gente está com um refrigerador eletrolux modelinho fosfri df50 não está gelando a parte de baixo só tá funcionando ainda fraco a parte de cima e quando abre aqui a porta pessoal a gente se depara com freezer a gente está com o dor também de queimado tá e eu vou revelar para vocês aí o que que é o defeito que tá acontecendo aqui nesse refrigerador é só não se esqueça de se inscrever no canal curtir os nossos vídeos compartilhar tá aí o link do meu facebook do youtube e do instagram beleza pessoal postando todo dia dicas para você ter o melhor conhecimento bom na sequência aí pessoal a gente vai aqui agora fazer a desmontagem aqui tem umas tampinhas tá igual a essa vamos soltar aqui ó um parafuso outro parafuso outro parafuso vamos folgar esses parafusos aqui outro parafuso aqui vão tirar o isso que tem fica aqui porque a forminha fica bandeja depois que soltou as tampinhas pessoal é só puxar isso aqui ó puxou você tem acesso você soltou aqui a capa você tem acesso ali ao multi-flon aqui da parte da refrigeração e quando você aciona aqui o interruptor ó da porta aquela hélice ela tem que funcionar olha o que ela tá fazendo e tá vendo aí o porquê que ela tá fazendo isso aí a gente vai terminar de desmontar aqui para me mostrar o porquê que tá acontecendo isso bom pessoal tirei aqui a tampa do onde fica alojado ventilador de circulação de ar soltamos aqui o plug que fica aqui ó super simples é só apertar o plug e aqui para mim puxar sentido para você aí a gente vai se deparar com o evaporador no caso aqui até a manta térmica ela tá colada com o evaporador como o ventilador parou pessoal ela dá princípios de bloqueio que que é bloqueio formação excessiva de gelos em lugares que não pode se formar aqui tem um duto que tá aqui na cara do gol que alimenta o damper né que ela tem um controle de ar mecânico que faz o controle essa geladeira todo o ar circulado aqui dentro do freezer ela passa por aqui ela desce né aí ela passa por aquele controle ali ó que aquele botão ali já tá tendo o máximo quando primeira coisa que o consumidor faz né quando para de funcionar já carca para o máximo para ver o que tá acontecendo mas realmente aqui é com aquela situação aonde não funciona né o micro e aí ela acaba parando de funcionar a parte de baixo e também a parte de cima se torna mais fraco então quem controla passagem de ar daqui do freezer para baixo é aquele botão que vocês estão vendo lá no fundo beleza galera chamado damper mecânico é ele que faz o controle de fluxo de ar aqui na parte de baixo tá e o retorno pessoal de fluxo de ar desse refrigerador é por aqui ó tá ela passa por aqui por esse de visualizador e aqui ela tem um outro também retorno de ar também que é o do freezer tá bom eu vou chegar até aqui para vocês verem bom aqui a gente está de frente com o micro ele tá fervendo de quente a gente vai fazer para você soltar esse parafuso aqui não confunda esse parafuso esse parafuso que ele é de inox tá ele não pode ser trocado porque senão vai enferrujar esse parafuso que ele não enferruja é próprio já da eletrolux vamos fazer a desmontagem aqui eu já tirei a hélice que é super simples é só puxar para baixo né só empurrar para lá a gente tem acesso aí a troca do micro tá bom bom pessoal aqui ó eu vou mostrar para vocês o ventilador que nós tiramos aqui o micro ventilador olha só a folga que tá nele ó dá para vocês ver aí ó o eixo se mexendo lá tá vendo com essa folga pessoal ela não consegue trabalhar com o induzido aqui ó que é o eixo vocês estão vendo aqui embaixo ele não consegue trabalhar corretamente no centro que que ele faz ele trava né ainda tem o peso da hélice tem todo o alojamento dele então e ainda ele recebe uma carga fria aqui que vem do próprio evaporador e o que acontece esse micro ventilador ele é original chegou a sua vez de ser trocado é muito bom tá então a gente já tá aqui com o micro ventilador novo tá um universalzinho já tá aqui todo descascados as pontas do fio a gente vai fazer a substituição fazer a montagem aqui vamos pôr para rodar para vocês verem bom pessoal para retirar o gelo que se formou aqui em regular você pode usar tanto um como um secador de cabelo como um soprador ou até mesmo um vaporizador aí a maneira que você achar melhor beleza aqui a gente vai fazer o descongelamento através de um vaporizador tá como vocês estão vendo aí vai arrancar tudo o gelo aí que ele se formou beleza tá aí meus amigos produto finalizado tá todo montado todo higienizado ventilador funcionando tá e é isso aí vocês viram aí o passo a passo aí de como resolver agora o equipamento já tá circulando o ar já tá circulando o ar aqui para a parte de baixo é bom né agora vai ter a parte de baixo aí funcionando demora seis horinhas para poder gelar a parte de baixo beleza pessoal foi mais um vídeo aí valeu com deus